E aí pessoal, beleza? Não vai dar pra ver muito eu não, que eu coloquei lá pra baixo pra fazer um, pra passar esse vídeo aí que eu já tenho no canal, tá certo? E algumas pessoas pedem de vez em quando, aí eu vou passar agora, tá certo? Então é sobre rampa, como alinhar aqui, tá? Então continue se inscrevendo, dá um like, compartilha, é... Certo pros amigos aí, é, se inscrever, tá certo? Tem amigo conhecido aí, ó amigo, tem um canal aí e tal, tal, que explica como é que é o canal, que é pra passar dicas pra vocês aí, pra vocês aprenderem, beleza? Então eu vou passar aqui, tá certo? Um alinhamento de corte, tá certo? Corte, é, pra descarrego de rampa e pra corte, é, rampa arriscada, quando você tá em cima do taludo, tá certo? Certo pra quando você tá embaixo também, mas só que esse aqui é mais pra quem tá em cima, beleza? Ó, você tá arriscando aqui, né? Pra arriscar aqui, a referência é essa aqui, ó. Vou puxar aqui, dá pra ver embaixo aí, tá? Ó, tá vendo onde é que tá o... 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 Onde é que tá o biquinho da... 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 Da unha? Tá certo aqui, ó. Deixa eu ver aqui por baixo, né? Acho melhor. Tá vendo aqui? Então a referência é essa, tá? Eu tô aqui mais ou menos um metro e vinte, mais ou menos, da rampa. Eu poderia ficar mais perto? Poderia. Só que eu tô carregando caçamba, eu não posso vir a...